Nós vamos enfrentar esse tipo de ordem, já estou determinando, nós vamos enfrentar... Ótimo, deputado Evandro Gussi. Senhor presidente, primeiro que a Constituição que garante e deve continuar garantindo todo o controle público das ações parlamentares, que são inclusive televisionadas, conhecidas por todos, isso precisa acontecer. Agora, Vossa Excelência foi eleito para coordenar a ordem e a segurança na Casa. E o que mais me assustou em eventos recentes aqui foi o incentivo de parlamentares a atos de violência e de agressão, bombas que explodiram dentro da casa, que poderiam ter ferido gravemente pessoas que não têm nenhuma relação com o processo legislativo em si. Então eu acho que temos que sim garantir, disciplinar, aqueles que vêm para cá para acompanhar e tudo mais precisam ter efetivamente o seu direito garantido. Agora, aqueles que vêm para colocar em risco a segurança, Vossa Excelência que tem que analisar. Deputado, que parlamentares incentivaram a violência? Senhor presidente, deputado Daniel Almeida com a palavra, Vossa Excelência não foi citada, deputado Glauber. Deputado Daniel Almeida com a palavra. Tem que nominar. Tem que nominar.